Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Os boletos bancários de pagamentos podem ser alvos de fraudes. Bandeira 2 para taxistas será durante todo o mês de dezembro. Em Altamira, governo recadastra pescadores. Saiba como economizar na hora de iluminação do Natal. A Polícia Federal realizou programação com crianças. Papai Noel dos Correios fará alegria das crianças. E na entrevista de hoje vamos falar sobre economia solidária. Hoje é terça-feira, 13 de dezembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre fraudes. Os boletos bancários de pagamentos podem ser alvos de fraudes. Quadrilhas especializadas adulteram cobranças e desviam dinheiro para outras contas. Conheça mais sobre esse tipo de crime e saiba como se prevenir. Em boa parte dos casos, o boleto é emitido no site oficial do prestador de serviço. Mais um programa malicioso em formato de vírus pode alterar o código de barra. No Pará já houve um grande golpe do boleto, em que dezenas de pessoas foram prejudicadas. Nós já tivemos casos no passado de investigações significativas. Conseguimos algum êxito na investigação. Que quadrilhas especializadas, inclusive de fora do estado, invadem o computador do usuário, do consumidor que vai pagar a sua taxa de seu boleto bancário. O que é que eles fazem? Eles invadem o seu computador, conseguem emitir um boleto falso, com dados, especificações que não são da conta do beneficiário, com o pagamento. E você acaba pagando um boleto que o dinheiro vai cair na conta de terceiro, na conta de criminosos. Quando o caso é solucionado, o fraudador responde pelo crime de estelionato. Esse tipo de crime envolve a falsificação, a invasão de computadores, mas o fim, o objetivo dessas quadrilhas é oferir vantagem devida. O que configura o crime de estelionato. E se esse golpe for praticado por mais de três pessoas, já tem a associação criminosa. O crime de estelionato prevê uma pena de um a cinco anos. Porém, se a vítima for idoso maior de 60 anos, já é contra idoso, se já tem uma proteção maior, ele vai responder por uma pena de dois a dez anos. Dobra a pena nesse sentido. Para não cair no golpe, a polícia orienta. O que nós temos que dizer às pessoas que se utilizam desse tipo de expediente para fazer seus pagamentos, era para ter a cautela devida. Quando você imprimir o boleto, se você for no caixa, se você tiver dúvidas sobre aquele boleto, você vai no caixa do banco e pergunta para o caixa se aqueles dados especificados no boleto correspondem ao seu pagamento. Se for uma conta de energia elétrica, se o beneficiário daquele boleto é realmente a concessionária de energia elétrica. E por aí vai o seu pagamento. Uma das formas de saber se o boleto é verdadeiro é verificando se os três primeiros números do código de barras correspondem ao código do banco emissor do documento. Essa informação pode ser encontrada no site da Federação Brasileira de Bancos. A cautela é necessária nesse sentido, porque se você cair no golpe, se você pagar, esse dinheiro vai para a conta de fraudadores e é muito difícil recuperar esses valores. E consequentemente você perde o dinheiro e ainda vai ter que pagar novamente o boleto. O verdadeiro. O verdadeiro boleto. Então a prevenção é o melhor caminho para as pessoas. Famílias da Amazônia se organizam em um novo jeito de fazer economia. Eles participam da Rede Amazônica de Fundos Solidários, que se baseia na economia solidária como forma de sustento. Em Belém, as famílias que integram a Rede participaram da Semana Amazônica de Fundos Solidários. O evento reuniu a Feira de Economia Solidária Paidegua, com uma amostra de produtos e serviços produzidos e comercializados pelos empreendimentos fomentados e apoiados pelos fundos solidários. A semana também promoveu o seminário de apresentação de resultados do projeto social Fundos Solidários na Amazônia, Estratégia de Desenvolvimento Local e Superação da Pobreza. De todo o evento participaram integrantes dos estados do Pará, Amapá e Tocantins. O objetivo foi fomentar a geração de trabalho e renda e incluir financeira e economicamente homens e mulheres da Amazônia. E para falar sobre o conceito de economia solidária e a aplicação na Amazônia, Larissa Cristina conversa com Luiz Dantas, coordenador da Rede Amazônica de Fundos Solidários. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Para que a gente possa entender como funcionam esses projetos de economia solidária, no que eles se baseiam e se sustentam, aqui ao meu lado no estúdio está o Luiz Dantas. Ele representa vários projetos de economia solidária aqui da Amazônia e veio dar todos os detalhes para a gente. Se você tiver alguma pergunta, basta enviar para o nosso WhatsApp, que é o 988023444. Ou se quiser sugerir também um tema para a nossa entrevista, envie também para o nosso WhatsApp, que é o 988023444. Luiz, desde já a gente agradece a sua presença aqui. Durante a última semana foi realizado em Belém um grande seminário para discutir justamente essa economia solidária, esses projetos aqui na Amazônia. Então, vamos começar pela base de tudo, para que as pessoas entendam. O que é a economia solidária? A economia solidária é uma maneira de produzir bens e serviços com base no trabalho associado, onde os trabalhadores envolvidos, eles dividem os seus ganhos coletivamente e, eventualmente, também eles possam dividir eventuais prejuízos. Portanto, o diferencial é, na economia capitalista, o centro é o capital. Na economia solidária, o centro é a vida, o bem viver. A economia solidária, ela pode ser empregada em todos os segmentos do setor econômico? Qualquer atividade humana do punho econômico, ela poderá ser pela economia solidária, com a exceção daqueles atividades humanas que degradam o meio ambiente e, evidentemente, qualquer atividade que não venha promover a vida. E agora, vamos dar o exemplo, então, aqui na Amazônia. Como é que é hoje a realidade atual desses projetos que desenvolvem a economia solidária? Nós temos projetos na área resolvidos pelas universidades, nós temos projetos desenvolvidos por entidades ONGs, por OSCIPs, que atuam no sentido de promover a economia solidária. seja ela como viés pela política pública ou seja ela por iniciativa própria dos empreendimentos envolvidos. É uma gama, hoje, de atividades e projetos e ações desenvolvidas. Daria para a gente fazer aqui dois, três programas. Mas eu diria que talvez nós tenhamos três grandes eixos hoje na Amazônia. Um eixo que atua na questão de organização das cadeias, como a de catadores, matais reciclados, como a cadeia da agricultura familiar, como a cadeia do artesanato, entre outras. Um outro viés é o desenvolvido pelas universidades, que atuam no campo da formação, da extensão e da assessoria técnica. E um outro número bem maior, que foi sempre o mais antigo, talvez, é o desenvolvido por ONGs como a nossa, que visam assessorar e formar esses empreendimentos de economia solidária a partir do seu local, onde eles estão vivendo e acontecendo a sua produção de bens e serviços. Agora, Luiz, esses projetos de economia solidária, eles juntos formam uma rede. E essas redes, muitas vezes, são mantivas por fundos. Como é essa ligação? Ah, tá. Primeiro, vamos definir um pouco o que é um fundo solidário. Ele é uma metodologia de finança solidária, cujo principal papel dele é organizar a poupança comunitária. No nosso entendimento, não existe uma comunidade pobre, existe uma comunidade pobrecida, onde os recursos que ela produz são retirados dela. Então, o fundo solidário, ele vem para organizar essa poupança com o objetivo de financiar e autofinanciar o próprio empreendimento e a comunidade desenvolvem. Então, isto é um fundo solidário. E o que é uma rede? Então, a rede, ela vai reunir esses diversos fundos espalhados no território. Esse território pode ser o município, pode ser uma cidade, ou pode ser o território mesmo, como o território do Marajó, do Bastocantins. E essa reunião desses fundos formou a rede. No nosso caso, a rede amazônica está atuando na Amazônia, muito mais forte nos estados do Pará, Amapá e Tocantins. E, recentemente, acabo de destacar aqui, que nós tivemos um seminário em Brasília, no mês de outubro, onde nós realizamos o terceiro seminário nacional de fundos solidários, onde nós formalizamos, portanto, a criação da rede nacional. Então, nós temos rede nacional, redes estaduais, territoriais e redes locais, cujo objetivo principal é organizar, atuar de forma com que esses empreendimentos possam ter vez e voz. Agora, deixa, essa semana passada, que a gente teve em Belém, um seminário estadual, ou, na verdade, amazônico, que reuniu de toda a região aí. Qual foi o principal mote de discussão desse nosso seminário? Então, o seminário, o evento foi a segunda semana Amazônica dos Fundos Solidários, e ela reúne, até o dia 15 de dezembro, que é o Dia Nacional de Economia Solidária, as marcas de diversas atividades. Tivemos, no dia 8, o quinto encontro paraense de fundos solidários. À noite, nós tivemos a Paidegua, a Feira de Economia Solidária. Essa feira, ela comercializou a produção de bens e serviços que esses fundos solidários apoiam. Quer dizer, a gente mostrou concretamente, nessa feira, a viabilidade econômica desse fundo solidário. E terminou, no dia 9, digamos assim, o grande evento, com um seminário, onde nós tivemos dois grandes momentos. A apresentação de resultados, que, nesse caso do projeto, nós tínhamos a meta. Nós atendemos 350 famílias, atingindo aproximadamente 7.500 pessoas. E, depois, nós tivemos o lançamento, por assim dizer, do Banco Digital das Comunidades. O que é isso? Nós usarmos a média social de papel. Agora, vamos passar a usar a média social eletrônica. Isto vem facilitar, em muito, a circulação dos nossos recursos, usando a tecnologia digital. Agora, quem tem uma empresa ou quem tem um projeto e quer fazer parte de uma economia solidária, como faz? Como iniciar nesse processo? Nós privilegiamos a atuação sempre coletiva. Um grupo de pessoas, dois ou três, tem uma afinidade econômica. Então, elas só se associam e, a partir dela, já podem desenvolver a atividade econômica que elas estão se propondo. E elas podem se ligar a uma rede, a um fórum, a uma entidade, como as entidades gerais. E, ao acesso delas, é só jogar na internet. Nós temos diversas entidades que possam atuar. No nosso caso, da rede americana de fundos solidários, nós temos o nosso contato. Nós estamos nas redes sociais. Nós temos o nosso endereço lá no Facebook. Temos outras redes sociais, o nosso endereço. Então, basta que elas nos procurem lá e acessarem. Também temos o nosso telefone de contato para que elas possam vir a fazer parte desse grupo. É sempre importante estar ligado a um fórum, a uma rede, para que, assim, possa compartilhar experiências. E, assim, ser mais fácil, mais, tem mais possibilidade de você crescer, se desenvolver a sua atividade, do que ser ficando só. Não fique só, fique junto. Tá certo. Obrigada, Luiz, pela sua presença com a gente, pelos seus crescimentos. Então, quem quiser todos os detalhes a respeito de economia solidária, desses projetos, pode conseguir ir direto nas redes sociais da nossa rede amazônica de economia solidária. A gente agradece mais uma vez a presença do Luiz. E, se você quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, envie para o nosso WhatsApp, que é o 9880234444. Obrigado, Larissa. Obrigado, Luiz Dantas. A mudança é amparada pela Lei Municipal 8.537, criada em 2006 para garantir uma renda extra aos taxistas no fim de ano. Antigamente, a gente tinha que estar pedindo todo o ano ao prefeito para ele poder fazer um decreto. Hoje, desde 2006, se tornou lei para o taxista essa questão da bandeira 2. O que foi, com esses passados 10 anos, depois da lei para cá, é que, antigamente, a bandeira 1 para a bandeira 2 era o dobro. Hoje, nós estamos variando entre 17% a 20% só de aumento. E, em cima disso, o que a gente tem colocado muito para a categoria é que também muitas empresas trabalham o ano todo dando desconto. Então, tudo isso é uma forma de dar uma troca ao taxista. E a gente sempre fala aos clientes que tenham paciência, porque também nós somos pais, somos trabalhadores e queremos comprar um pleno presente e uma lembrança para a família. Eu acho que, em cima disso, não é uma questão que hoje se diga que tem um aumento abusivo. A medida vale até o dia 1º de janeiro para qualquer corrida, em qualquer horário do dia ou dia da semana. O valor do quilômetro rodado passa de R$ 2,96 na bandeira 1 para R$ 3,56 na bandeira 2, o que, de acordo com o sindicato, representa um acréscimo de 20% na renda do taxista. O que deveria representar o 13º salário do taxista acaba fazendo pouca diferença no orçamento final. O valor não é tão alto assim, mas ajuda muito nas nossas diárias de carros, ajuda muito. Além do uso da bandeira 2, o aumento no número de corridas no fim de ano pode contribuir na renda. Por fato do décimo, questão de banco, principalmente shopping, supermercado, aeroportos, muitas pessoas chegando também para visitar seus familiares, terminais. Tudo isso, então, ela realmente é uma acréscimo. Fora do mês de dezembro, a bandeira 2 só pode ser cobrada de segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da noite e até às 6 horas da manhã. E no fim de semana, das 12 horas do sábado até às 6 horas da segunda-feira. A cobrança também é permitida nos feriados em tempo integral. A Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém prorrogou a próxima quinta-feira o prazo para que a segunda turma de mototaxistas legalizados que operam aqui em Belém possam renovar seus contratos de permissão. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, este será o último prazo dado pela Secretaria de Mobilidade Urbana de Belém. Então, os mototaxistas que quiserem fazer a renovação do contrato devem comparecer à sede da CEMOB, que fica na Avenida Júlio César. Eles devem portar os seguintes documentos. Cópia da Carteira Nacional de Habilitação, comprovante de residência histórico da habilitação fornecido pelo Departamento de Trânsito do Pará, certidão negativa de antecedentes criminais concedidas pela Justiça Federal e Estadual, a pólice de seguro e declaração da entidade a qual o permissionário é vinculado. Lembrando que o prazo segue até a próxima quinta-feira, dia 15. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. Quem ainda não sacou o abono salarial do PIS-PASEP do ano base de 2014 precisa ficar atento para fazer o saque do benefício até o dia 29 deste mês. Marcos, de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, cerca de 935 mil trabalhadores ainda não sacaram o dinheiro do abono salarial. Isso ocorre também porque muita gente não sabe se está na lista dos beneficiados. dúvida que pode ser tirada no site do Ministério do Trabalho, consultando com o CPF e o número do PIS-PASEP. Lembrando que para sacar o abono, quem tiver o cartão cidadão deve ir até uma caixa ou agência lotérica. Agora, quem não tiver deve se dirigir a qualquer agência da Caixa Econômica Federal. O estado do Pará está na lista dos 15 estados que ficaram abaixo da média nacional de aprendizagem em ciências, leitura e matemática. As informações estão nos dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. Comparado com os resultados dos demais estados da região norte, o Pará só consegue superar o Amapá. Os estudantes de Rondônia, Roraima, Amazonas e Acre tiveram médias superiores do que os paraenses. O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes testa os conhecimentos de matemática, leitura e ciências de estudantes com 15 anos. A avaliação é feita a cada 3 anos e cada aplicação é focada em uma das áreas. A prova traça uma comparação com o resultado de 70 países e revela que no Brasil, o desempenho dos estudantes na faixa etária pesquisada está abaixo da média internacional. Os resultados mostram ainda que os estudantes brasileiros estão ingressando no ensino médio, sem o conhecimento e as habilidades mínimas. O estado que obteve a maior pontuação foi o Espírito Santo, com 435 pontos. E o estado com o pior desempenho foi Alagoas, com 360 pontos. Já o Pará registrou média de 386. E nós lembramos que você pode interagir aqui com a produção do Nazaré Notícias. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e para as nossas reportagens. Basta enviar mensagens para o nosso WhatsApp. O número é o 988023444. E você acompanha ainda nesta edição, em Altamira, governo recadastra pescadores. Saiba como economizar na compra da iluminação de Natal. Polícia Federal realiza a programação com crianças. E Papai Noel dos Correios fará a alegria dessas crianças. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora falando sobre o seguro pescador. A pedido do governo, o Supremo Tribunal Federal suspendeu, o ano passado, o pagamento de seguro a pescadores. A alegação foi de que seria preciso recadastrar beneficiários para evitar fraudes. A matéria é da TV Nazaré, em Altamira. Por conta do corte do seguro pesca no período do defeso, no ano passado, só aqui na região de Altamira, 240 registros foram cancelados. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, decidiu derrubar um decreto legislativo aprovado em dezembro pelo Congresso que garantia aos pescadores o pagamento do seguro defeso, que é o benefício previdenciário concedido pelo governo durante o período de proibição da pesca. Na ação, o governo alegava incerteza em relação aos destinatários do benefício, alegando ser necessário realizar um recadastramento dos pescadores para evitar fraudes no recebimento. Mas em março deste ano, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, decidiu restabelecer o período de defeso. De acordo com o ministro, havia evidências de que a medida foi tomada para economizar com o pagamento do benefício aos pescadores em meio à crise econômica. Aqui em Altamira, 980 pescadores são cadastrados na colônia de pesca. E para garantir o pagamento do benefício este ano, eles já estão orientados quanto as documentações exigidas para o recadastramento. O que não conseguiram receber foi a portaria 192, que era para fazer o tal recadastramento, que não foi feito o recadastramento em canto nenhum. Esse recadastramento era um período de 120 dias podendo ser prorrogado. E nem isso o governo teve o cuidado de prorrogação. Foi por aí que nós encontramos as falhas no governo, que era uma instrução praticamente fraudulenta para não querer cumprir com o direito do seguro-defesa do pescador, porque está amparado em lei, está amparado na lei e tem que se cumprir. Mas foi tempo que nós derribamos no início do ano, mandei a minha equipe aqui para Belém para fazer o treinamento, o termo de acordo com o INSS, fizemos o termo de acordo. Dia 4 de janeiro nós iniciamos os trabalhos aqui, do requerimento do seguro-defesa, que é feito agora entre colônias e INSS, foi o termo de acordo nosso. Dia 6 de janeiro a Dilma, não conformada com a derrota, entrou mais uma vez no Supremo, e o ministro Lewandowski deu parecer favorável ao governo, suspendendo mais uma vez o nosso trabalho. Este pescador, que sobrevive da pesca há mais de 30 anos, disse que as parcelas cortadas pelo governo no ano passado, deixaram os pescadores preocupados e com grandes prejuízos. Mas agora espera receber o benefício, já que a pesca já está proibida. Queremos a Deus que recebe, né? A gente até agora quer acertar que a gente está atrasando, não acertei nada, né? Acabei vindo para acertar, quer para ver se a gente recebe. Apesar de não ser um valor tão alto, mas já é uma ajuda, né? É, já é uma ajuda, a pessoa que tem família, né? Eu tenho nove filhos, né? E tem que... Então tudo grande, mas quando a gente tem alguma coisinha, a gente chega, pai, me ajeita, compra isso aqui para mim, me ajeita aquilo, a gente tem que ajudar, né? Porque é pai, não tem jeito para não ajudar. É uma ajuda, tá? É, é verdade. Aí já ajuda a gente. Agora, também, que aqui as espécies não são 100%, né? Que são proibidas. Algumas espécies podem continuar sendo pescadas. Agora a gente pode pegar pescado, tipo naré, né? Aí, assim. E outros peixes mais, né? O coisa também, o fidago, a gente pega também. E a produção cai, né? Cai, cai demais. Cada pescador beneficiado com o seguro defeso recebe um salário mínimo mensal por até cinco meses, como forma de compensação pelo período de proibição da pesca artesanal. O presidente da colônia de pescadores de Altamira garantiu que este ano o seguro será pago normalmente e que não há motivos de preocupação. Esse ano não tem problema. Fomos, mais uma vez, como eu já acabei de ressuscitar, em Brasília. Tivemos o apoio de todos e de vários parlamentares. Acharam que a decisão do governo no ano passado foi ilegal, foi injusta, foi incorreta. Então, somando juntos com nós, o seguro defeso desse ano não tem problema nenhum. Quem está garantindo sou eu, porque vim de Brasília e senti o apoio de todos os parlamentares juntos com nós na nossa luta. Ela está mais do que fortalecida. Está mais do que garantido o seguro defeso de 2016. A piracema é o nome dado ao período em que algumas espécies de peixes estão em reprodução. Por isso, é necessário a proibição da captura dessas espécies. Aqui na região de Altamira, o período de defesa iniciou dia 15 de novembro e vai até dia 15 de março de 2017. As espécies proibidas aqui na região são Piau, Curimatá, Pacu, Tambaqui, Pirapitinga, Mapará, Branquinha e Matrichan. Algumas espécies ainda podem ser retiradas do rio. A piracema não engloba todas as espécies encontradas no rio Xingu e no Amazonas. Portanto, Lúcio lembra que os pescadores não estão proibidos de pescar e sim de pegar espécies que estão apenas em reprodução. Já estão sendo orientados para que não tragam os peixes que estão na portaria. Eles não estão proibidos de pescar porque tem as outras espécies que estão livres. O tucunaré, a pescada e outras espécies. Essas estão livres. O que eu estou aconselhando é que eles não pesquem mais com redes. Que pesquem só de anzóis. O anzóis não está proibido. O anzóis não pega a curimatá, não pega o pacu, mas eles não vão pescar o pacu. Eles não pegam o tucunaré, a pescada e os demais. Que não estão proibidos na nossa região. Até agora, nós estamos de parabéns que ainda não foi feito um defeso total. Eu estou sabendo que bem aqui, vizinho nosso, que é o Itucuruí, o defeso lá foi total. E em outras regiões, é total. Aqui o pescador ainda tem o privilégio de capturar outras espécies que não estão na portaria. Uma das frutas mais consumidas pelos paraenses registrou alta no preço. O valor da banana teve aumento cinco vezes acima da inflação, com reajuste de mais de 33%. O reajuste médio no preço da fruta está acima da inflação. O aumento entre janeiro e novembro deste ano chegou a 33,74%. Segundo o Diaese, a dúzia da banana foi comercializada em novembro, em média, a R$ 7,61. Em outubro, a fruta foi comercializada a R$ 7,52. Já no mesmo período, em 2015, a dúzia da banana custava R$ 5,69. Segundo o Diaese, o custo dos alimentos no Estado faz com que a cesta básica dos paraenses seja ossada em R$ 415,86, comprometendo cerca de 51% do salário mínimo de R$ 880,00, que está em vigor desde 1º de janeiro. Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará apontam que até a última terça-feira foram contabilizados 6.202 casos de dengue, 2.654 de zika e 668 de febre chikungunya durante o ano de 2016. Segundo a CESPA, no Pará, não houve registro de mortes em função dessas doenças. E de acordo com a própria CESPA, as maiores ocorrências de dengue aparecem nos municípios de Belém, com 561 casos, Dom Eliseu com 482, Marabá 460, Alenquer 440, Itaituba 313, Oriximiná 301, Parauapebas 298, Tucuruí 290, Pacajá 221 e Novo Progresso 220. Os municípios com o maior número de casos de zika são Belém, Marituba e Rio Maria. E de chikungunya são Capanema, Belém e Dom Eliseu. Com o período das festas de final de ano se aproximando, cresce a procura por enfeites e artigos luminosos para compor a decoração natalina. O que muita gente não sabe é que a escolha certa do enfeite pode evitar acidentes e até mesmo economizar energia. A matéria é da equipe da TV Nazaré em Altamira. Nas lojas, as buscas por enfeites natalinos já começaram a aumentar. É época de festa e nesse tempo não pode faltar luz e cores que representam o Natal. Mas nesse período é preciso bastante atenção, já que a garantia de uma boa festa começa na hora da compra dos adornos. A gente tem que lembrar que o Natal tem que ser todos os anos, né? A gente não pode se despreocupar em momento algum da segurança, principalmente quando envolve a eletricidade. Porque isso aí é uma coisa que a gente não enxerga, a gente não sente, mas ela está lá. Se a gente se descuidar, ela pode nos pegar. Segundo a Celpo, o consumidor deve tomar alguns cuidados na hora da compra e também da instalação dos enfeites natalinos, sobretudo os luminosos, já que eles podem representar perigo e em alguns casos desperdício no consumo de energia elétrica. Em relação aos enfeites, a recomendação é que artigos como pisca-piscas e outros objetos decorativos devem possuir o certificado de qualidade. Na hora da compra, é sempre bom pedir para o vendedor testar as lâmpadas. Em primeiro lugar, procurar materiais de procedência, de uma qualidade que tenha um selo em metro, que é o que vai assegurar a qualidade do material. Embora a grande maioria dos nossos clientes não buscam a qualidade, infelizmente busca preços, né? O material com selo de metro, principalmente em enfeites natalinos, eles são mais acessíveis em materiais de construção, por exemplo. Mas a maioria das pessoas que procuram o enfeite natalino buscam sempre uma loja de R$ 1,99, aquele preço mais acessível. Mas a gente orienta sempre que seja a partir do selo do inmetro, que é o que vai garantir a segurança do material. Na hora de decorar a casa, vale também chamar um profissional habilitado para fazer a revisão das instalações. Qualquer tipo de serviço que envolva eletricidade, é importante que haja a presença de um técnico da área. Por quê? Porque você não sabe como é que está a qualidade da sua instalação. Se a sua instalação vai aguentar um pouco mais de carga, né? Se você vai instalar em um ambiente externo, você tem que saber se aquele enfeite não tem nenhum fio descascado que possa ocasionar um curto circuito, pode ter acidente com os filhos, né? A utilização de Benjamins para interligar vários equipamentos é outro ponto que merece muita atenção, já que o procedimento pode resultar em um significativo aumento de consumo e também em acidentes por causa dos possíveis curtos circuitos. Isso é importante principalmente por conta daquelas lâmpadas que são as lâmpadas que a gente compra no supermercado, então naquela de R$ 1,99, que elas vêm coloridas e elas mesmas já têm um Benjamim. Aí você coloca, muitas das vezes são 100 lâmpadas, aí você coloca mais um conjunto, aí coloca outro conjunto. E é um Benjamim em cima do outro Benjamim. Só que a gente tem que lembrar que essas lâmpadas são projetadas por uma corrente mínima. Quando você coloca uma outra, uma outra, uma outra, você vai dobrando a potência e a corrente que vai circular e muito provavelmente pode aquecer aquele Benjamim que ele vem acoplado à lâmpada, só que ele não é projetado para tudo aquilo. É importantíssimo. Você nunca utilize aquela tomada que vem com as lâmpadas como o Benjamim deles. Se você tiver que usar, use um Benjamim apropriado, né? Que ele já tem uma carga, é apropriado para uma corrente maior. A CELPA alertou também que os enfeites devem ficar longe do alcance de crianças e devem ser colocados em locais apropriados. Às vezes a pessoa coloca aquele cabo em meio ao jardim e a pessoa pode descuidar e passar em cima e o fio estiver descascado. Isso ocasiona um acidente até fatal, se for o caso. Essas lâmpadas, algumas lâmpadas, elas são incandescentes, elas ainda não são de LEDs. E por serem incandescentes, elas geram calor. E esse calor, dependendo da quantidade de lâmpadas e o ambiente que for, se ela estiver acondicionada em um ambiente, ela ligada, ela certamente vai aquecer aquele material. E se aquele material for muito inflamável, ele pode pegar fogo. Por exemplo, uma cortina, que às vezes é plástico, às vezes é um pano bem fino, sofá. Isso é importantíssimo. Uma orientação que a gente fala sempre é que se não tiver ninguém no ambiente, é importante que esteja desligado. Porque às vezes a pessoa sai, passa um dia fora de casa, mas a lâmpada está ligada lá. E essa lâmpada vai aquecendo. E se ela tocar em um ambiente, em algum material que seja inflamável, ela vai certamente pegar fogo. Outro cuidado é quanto à escolha das lâmpadas de enfeites, que podem aumentar o valor da conta de luz. Um pisca-pisca de 100 lâmpadas com potência de 50 watts consome cerca de 16,5 kWh durante o mês. Caso fique ligado durante 11 horas por dia, o gasto será em torno de R$ 9,24 mensais. A orientação é a compra de pisca-piscas com lâmpadas mais econômicas, como as de 30 watts, que consomem cerca de 9,9 kWh durante o mês em 11 horas de uso. E isso representa R$ 5,54 mensais, logo a uma economia de R$ 3,70 por mês. Às vezes a pessoa coloca aquelas lâmpadas e imagina que ela não vai ter custo nenhum. A gente sempre orienta, hoje praticamente a lâmpada de LED tomou de conta do mercado. Mas ainda tem aquela dona de casa que guardou as lâmpadas do enfeite do ano passado, ou então de alguns anos atrás, que vai aproveitando nos anos seguintes. Essas lâmpadas têm um custo maior do que a de LED. Há uma estimativa que é em torno de R$ 20,00 a mais na conta de energia. Uma lâmpada dessa, um enfeite desse ligado, um enfeite normal, ligado durante 12 horas. No final do mês vai ter em torno de R$ 15,00 a R$ 20,00. Se a família for aquela família que quer ornamentar muito mais a casa, fica uma casa mais enfeitada, aí ela vai ter que se preparar, que ela vai ter um impacto no final do mês em decorrência desses enfeites natalinos. E você pode aparecer aqui no Nazaré Notícias. É só enviar para o nosso WhatsApp fotos junto com o seu presépio ou sua árvore de Natal. Envie e nós mostraremos aqui no Nazaré Notícias toda quarta e sexta-feira, durante o mês de dezembro. Nosso WhatsApp é o 988023444. O Barco que se Destrói, Reconstrói e Ganha Vida Através das Pinturas é a exposição Com Quantos Paus Se Faz Uma Canoa, que está aberta para visita no Sesc Boulevard. A exposição de Marcelo Lobato retrata o que a Amazônida tem de mais próximo, as embarcações. Fruto de uma pesquisa do artista plástico na região da Ilha de Mosqueiro, a exposição retrata resíduos de embarcações naufragadas na área no entorno da ilha. Além das telas, o público pode conferir pedaços das estruturas das embarcações, que com desgaste natural, ganharam outra forma e cor, revelando como o tempo modifica a paisagem natural. A exposição está disponível para visitas até o dia 14 de fevereiro, de 9 às 18 horas, no Sesc Boulevard. A entrada é gratuita. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã, aqui na Amazônia. Na capital paraense, a previsão é de tempo nublado, com possibilidade de chuva ao longo do dia. A temperatura mínima prevista é de 23 graus e a máxima de 34. Em Marabá, no sudeste do estado, a previsão é de tempo encoberto, com possibilidade de chuvas. A previsão mínima estimada é de 25 graus e a máxima de 28. Já em Rio Branco, no estado do Acre, a previsão é de chuva ao longo do dia. A mínima estimada é de 23 graus. Já a temperatura máxima pode chegar a 32. Durante o período natalino, o espírito de doação ao próximo se fortalece. Várias pessoas e instituições se reúnem em campanhas e ações de solidariedade. Quem promoveu uma ação filantrópica foi a Polícia Federal, que realizou programação com crianças atendidas pela creche e lar Cordeirinho de Deus. Teve brincadeiras, café da manhã, distribuição de presentes, Papai Noel e muitos sorrisos. 108 crianças atendidas pela creche e lar Cordeirinho de Deus participaram da programação realizada pelos servidores da Polícia Federal. A ideia que é inédita na superintendência do Pará surgiu de um grupo de servidores que resolveu organizar para receber na nossa instituição um grupo de crianças para que nós pudéssemos oferecer a elas não só um café da manhã, como também alguns presentes, uma presente do Papai Noel. O Papai Noel vai estar presente para distribuir presentes atendendo a cartinhas que elas fizeram. Deixaram as cartinhas aqui conosco e os servidores pegavam as cartas e iriam comprando aquele presente para que o Papai Noel fizesse a entrega. Cada servidor escolheu uma criança para presentear, atendendo o pedido feito na cartinha que os pequenos escreveram ao Papai Noel. Cada servidor teve a oportunidade de coletar uma cartinha. A minha, por exemplo, foi da criança Maria Clara, que pediu uma boneca. Então nós compramos essa boneca e está aqui junto com os demais presentes. E é uma satisfação muito grande poder agraciar essa criança, dar essa oportunidade de fazer essa criança feliz. As crianças também presentearam os servidores, com uma apresentação que deixou todos encantados. A polícia, como um todo, o papel dela não é somente a repressão. Nós pensamos que uma ação social, um serviço e orientações, elas também são válidas para que a gente preserve o futuro de todas as crianças. A creche Ilar Cordeirinhos de Deus atende crianças carentes e que estão em situação de vulnerabilidade social. O nosso trabalho da creche é social. Aqui a gente trabalha com crianças carentes, crianças de vulnerabilidade social, onde a presidente, a dona Noemi Rodrigues, ela fundou, ela sentiu o desejo do coração de ajudar. E nós abrigamos a creche 238, 240 crianças. São crianças que vêm de manhã, tomam o café da manhã, o lanche, o almoço e o lanche da tarde, depois elas voltam para as suas residências. São crianças bem carentes mesmo, são de necessidades. Mas fora a creche nós temos o abrigo, que são crianças que estão lá por determinação judicial. Algumas foram abandonadas mesmo, outras foram abusadas pelos seus namorados de mãe, às vezes pela mesma família, porque às vezes a gente se preocupa muito com as pessoas de fora e às vezes o problema está dentro de casa. O espaço sobrevive de doações e precisa de itens como mantimentos e materiais de higiene. Mas também as pessoas podem ir para a creche e ir lá entregar a sua doação, ou ir lá, não precisa marcar uma hora para falar com a diretora, que a diretora ela fica de 8 da manhã até as 18 horas e ela atende todo mundo. Se as pessoas, nós precisamos de tudo, de roupa usada, são crianças que você vê pelas roupas delas. Então a gente precisa de higiene pessoal, higiene de limpeza, de feijão, de arroz, de tudo, a gente precisa de tudo, gente. Noite feliz, ó Senhor, Deus te amou, Deus te amou, Deus te amou. Com o objetivo de identificar peculiaridades das mulheres de diferentes comunidades para expandir o alcance de políticas públicas, a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres promove o primeiro encontro de mulheres da Amazônia. Durante o evento foram apresentados programas voltados a mulheres do campo, da floresta e das águas. Foram mostradas ainda ações de enfrentamento à violência, promoção da autonomia econômica, empoderamento, liderança e saúde voltada para as mulheres. O encontro faz parte da ação Mulheres do Brasil, que desenvolve em cada região do país uma escuta social com gestoras e lideranças. Ontem a mesa de abertura contou com a presença do ministro da Justiça e do ministro de Meio Ambiente. Este primeiro encontro da Secretaria Especial de Políticas Públicas para as Mulheres conta ainda com o apoio da bancada feminina da Câmara e do Senado Federal. Há cerca de duas semanas para o Natal, a ansiedade das crianças aumenta na espera pelo tão sonhado presente. Para quem enviou uma cartinha ao Papai Noel dos Correios, é só aguardar porque o presente está para chegar. No último dia da campanha, os brinquedos chegavam a todo momento. Este ano, cerca de 90% das cartinhas foram adotadas. Carolina se tornou uma das madrinhas da campanha. O espírito natalino, ele toca o coração de todos, né? Então, nada mais justo do que a gente poder dividir todo o sentimento que transborda no nosso coração com todas as crianças. E a iniciativa dos Correios é muito importante nesse período e isso faz até com que outras pessoas se sensibilizem e acabem também fazendo a mesma coisa, né? Então, eu estou me sentindo muito feliz, muito satisfeita com isso. Este ano, as cartinhas foram escritas por crianças de 30 escolas e creches da rede pública de ensino dos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba. Foram mais de 6 mil ao todo. Ana Júlia veio com a intenção de adotar uma, mas no final acabou virando madrinha de cinco crianças. Eu assisti a um anúncio dos Correios na TV e, assim, me subseguizei pelo trabalho, o trabalho muito bonito que eles fazem. E, assim, decidi colaborar mesmo com todas as pessoas, né? E, ano que vem, estou convocando até um grupo de amigos meus para poder ajudar. Já tem amigos que já estão fazendo, já tomaram iniciativa, mas outros que eu quero incentivar a fazer uma atitude muito nobre. Realizado há 27 anos, o projeto tem como principal objetivo responder as cartas das crianças que escrevem ao Papai Noel. Os próprios funcionários dos Correios se mobilizam para organizar as cartas. Por ser uma corrente do bem, né? Quem é que não quer fazer o bem? Porque eu vejo, assim, que o bem faz mais... A gente se sente mais feliz, talvez, até do que a própria criança que recebe. Quem dá também fica feliz. O encerramento da campanha foi marcado pela entrega dos presentes na sede dos Correios na Avenida Presidente Vargas, em Belém. A partir de agora, eles serão separados para a entrega. E nesse clima de solidariedade é que nós finalizamos o Nazaré Notícias de hoje. E você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e para as nossas reportagens. É só enviar para o nosso WhatsApp. O número é o 98802-3444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!